Eu vou estar mostrando para vocês o aparelho que eu estou usando nesse exato momento para encartar os meus filhotes de coleiro e eu estou tendo muito resultado tem dois pardinhos que com 45 dias de vida já está cantando o Tui Tui Alcântara Pura Fibra e vou mostrar para vocês a importância de você ter um aparelho que ele contém sensor de som e também foto célula, bora lá galera ver esse vídeo Olá pessoal, eu sou o Devanir do Criatório Alcântara e eu vou mostrar aqui para vocês o aparelho que eu estou usando para encartar os meus filhotes de coleiro Canto Fibra Então eu tive a pergunta aqui do Wesley Figueiredo Meu amigo, faltou você falar como que se faz para usar a foto célula para ativar o som Pessoal, a foto célula funciona da seguinte forma O aparelho da Tectron, que é um aparelho que já é próprio para encarte de aves Ele foi desenvolvido para isso Ele tem a foto célula e tem também o sensor de som Eu vou falar aqui para vocês o que é a foto célula e o que é o sensor de som E vou mostrar para vocês na prática como que funciona a foto célula Então assistem esse vídeo até o final para vocês verem como que isso aí funciona A foto célula pessoal, acontece o que? O aparelho, mesmo você programando ele para tocar uma hora e parando 15 minutos Durante o dia todo Aí você vai ter que ligar esse aparelho uma certa hora do dia Vamos dizer assim, eu quero que comece a tocar 8 horas da manhã Ele tendo foto célula, ele não vai começar tocando 8 horas da manhã Ele vai tocar todo momento que tiver claridade Isso aí é muito importante Então vamos dizer assim, amanheceu, clareou, o aparelho começa a tocar Ele vai tocar 1 hora e parar 15 minutos Toda hora que amanhecer, que clarear E toda vez também que tiver uma lâmpada acesa, que chegar uma claridade Ele vai começar a tocar, ele já vai sair tocando Porque é muito importante você ter o aparelho, ele iniciar Nas primeiras horas do dia, o encarte já tocando Vamos dizer que você está ali com um pardinho, com um filhote E ele está ali churiano, né? Então ele está ali treinando as notas, treinando o canto E de repente amanhece e está aquele domingo de manhãzinha, sabe? Aquele frio E você está com aquela preguiça de levantar E você fala, daqui a pouco eu levanto para poder ligar o encarte E você não liga no horário certo Que seria nas primeiras horas da manhã, assim que clareia O encarte, ele tem que começar a tocar Primeiro do que o seu coleiro que está prendendo começar a cantar Por que, Devanir? Vamos perguntar Porque se o encarte não iniciar primeiro E o seu coleiro começar a cantar primeiro com o encarte Ele vai começar a cantar forte Porque o encarte não está tocando Então vamos dizer que ele está treinando o encarte ainda E o encarte, como dizia, está parado E ele começou a cantar primeiro com o encarte Ele vai crescer No que ele começa a crescer e ele não tem um canto definido Ele vai soltar qualquer tipo de canto ali E vai estourar sem ter pego o encarte Então é muito importante o encarte começar a tocar Nas primeiras horas da manhã E tem um principal motivo também Amanheceu, você está ali dormindo Está aquele tempinho chuvoso Aquela chuvinha de verão Ou então a chuvinha de inverno fininha Ou então está aquele frio E você fala, poxa, eu vou dormir mais um pouquinho E você não levanta no horário certo Que é nas primeiras horas da manhã Para poder ligar o seu encarte E naquele certo momento Tem uma curruíla Que é subiadão Tem aquele cibite Que é aquele cagacebo Uns falam amarelinho Que é essa corridinha que ele dá E o seu pardo está doido para aprender um canto Está doido para ter um canto ali De um patriarca, de um coleiro territorial E ele está ouvindo todo dia de manhã Naquelas primeiras horárias do dia Que é o principal momento que ele pega o encarte Ele está ouvindo esses passarinhos cantar E não está ouvindo o encarte O que vai acontecer? Ele vai pegar canto da curruíla Ou canto do cibite Como mestre Aonde que ele vai pegar um subiu deles Ou uma corridinha deles Ou então o canto igual deles Pessoal Eu sofri muito no passado com isso Eu usei muitos aparelhos, sabe? Que não tinha timer Então eu tinha que levantar cedinho Ligar o rádio E voltar para a cama dormir Aí outras vezes também Aí começou a ter o timer Eu colocava o timer para poder ligar Então facilitava a vida, né? Ligava logo de manhãzinha Mas hoje tem esses aparelhos aí mais modernos, né? Que é os aparelhos da Tectron Que facilita a vida da gente Eu vou deixar aí na descrição dos vídeos, tá? O site Para você clicar no site E estar vendo os aparelhos que tem lá para venda Que é compatível aí para o seu uso Que vai ser Que vai ter mais utilidade, né? Para o seu encarte Depende da ave que você vai estar usando Depende também O custo, o investimento que você quer fazer Tem vários tipos de encarte E eu vou mostrar aqui para vocês Nesse vídeo também Um aparelhinho aqui, né? Que eu comprei Que o preço dele é um preço bacana, né? Que eu acredito aí Que traz resultado para você também Como trouxe para mim aqui Essa pergunta foi do Paulo Oliveira Amigo Qual aparelho da Tectron Você me indica Que seja um preço razoável Para encartar um coleiro terceira nota? Então vou mostrar esse aparelho aqui Que dá certo para você também Paulo Oliveira Para você encartar o seu coleiro terceira nota E volto a lembrar para vocês Comecem a tocar o encarte Logo nas primeiras horinhas da manhã Porque senão a curruíla Começa a cantar Ela sobe em cima do seu muro Ela sobe em cima da sua antena Ela vira de ponta cabeça para cantar Ela dá risada daqui Dá risada dali E se o encarte não começar a tocar Nas primeiras horas do dia O seu coleiro vai pegar um defeito Vai pegar um subiu de outro passarinho E você não vai saber De onde que veio aquele canto E pode ter vindo de uma curruíla De um cibite Ou então até de um outro coleiro aí Que ela está ouvindo longe E ela não está ouvindo o seu encarte Tocar no momento certo E ela vem pegar Um canto aí diferente Que não é o do seu agrado Que é o encarte que você está tentando fazer E não está conseguindo Está perdendo tempo ali Por causa desse motivo Que é as primeiras horas do dia Tocar o encarte Antes de eu mostrar ali o aparelho para vocês Eu vou falar também sobre o sensor de som O sensor de som também é muito importante Então eu vou mostrar para vocês na prática Essa foto cela como funciona E ao mesmo tempo vocês vão entender O que seria o sensor de som O sensor de som seria o que? Vamos dizer que chegou o momento De desligar o aparelho Vamos dizer que eu coloquei para tocar uma hora E parar 15 minutos Assim que der uma hora tocado Ele vai entrar os 15 minutos parado O aparelho desliga Se caso o canto tiver Vamos dizer assim Que você está tocando um encarte para curioca Tem um minuto de canto Vamos dizer que o canto esteja ali em 30 segundos E deu o momento de desligar O aparelho ele vai esperar O encarte terminar Para poder ele desligar Que bacana né? Vou mostrar para vocês aqui na prática Como tudo isso funciona Então o aparelho que eu estou usando aqui Pessoal vou mostrar aqui para vocês Está aqui É um aparelho LSD 520 Deixa eu mostrar bem de pertinho aqui Para vocês verem É um aparelho que ele tem o sensor de som Está aqui Escrita aqui Sensor de som E tem também a fotocélula Ele tem apenas duas saídas Que é para dois alto-falantes E esse outro botãozinho aqui É o botão de volume Tá? Então funciona o que? Se caso faltar né Energia Vamos dizer que acabou a energia Ele vai desligar Assim que terminar o canto Porque ele tem um sensor de som Que seria isso daqui E essa fotocélula aqui Acontece o que? Se caso Eu apagar a luz aqui O aparelho vai desligar Então eu estou com essa lâmpada aqui Eu vou apagar essa lâmpada Vocês viram Que já caiu um pouco né Vamos dizer assim 50% mais ou menos da claridade Olha lá Ficou Agora eu vou apagar a outra lâmpada pessoal E vou mostrar para vocês Vai ficar escuro aí para vocês Mas vai ficar bacana Vocês vão entender Então apaguei a luz O que vai acontecer? O aparelho vai O sensor de som Vai esperar os cantos Terminar Para poder ele desligar E se fosse o encarte de Coriol Ele esperar ali 2, 3 minutos Não importa o comprimento do canto Ele espera o canto terminar Para depois ele desligar Então ele não chega o canto cortado No ouvido do Coriol Você que está encartando um Coriol O Coriol não pode ouvir corte de canto E dessa forma ele não vai estar ouvindo corte de canto Então a gente vai apagar a lâmpada aqui Vai ficar escuro aí para a gente galera Só está a luz aqui do computador Se o passarinho vai começar a se bater Tá? Ó O aparelho está lá Mas ele vai desligar Está ouvindo tocando ainda né? Ó Já parou Desligou Está vendo? Já parou Se eu acender a luz Vai acontecer o que? Vamos dizer agora Anoiteceu né? Chegou a tarde Anoiteceu O aparelho desligou Começou a amanhecer O que que vai acontecer? O aparelho vai ligar Então seria a mesma coisa De eu acender a lâmpada aqui Vamos dizer Chegou o dia O aparelho já sai tocando Ele está desligado Porque aqui só está a claridade do computador Sabe? Então eu deixei o computador aqui também Para não clarear muito Pelo menos para vocês me ver né? Então eu vou acender a luz aqui O que que vai acontecer? Já vai sair tocando lá Quer ver? Escutem Ó Tá vendo? Já está tocando lá E vou aproveitar o gancho Vou mostrar para vocês O alto-falante que eu uso Que eu encartei aqui Os filhotes de coleiro É esse alto-falante aqui Que eu indico para vocês Comprar também O alto-falante da Tectron Um alto-falante médio Que dá um som campeão Ele não está tocando aqui tá galera? Está tocando o outro Mais adiante ali Mas dá um som campeão Tá? Já que eu aproveitei Que eu falei que não está tocando aqui Por quê? Porque quando eu estava mexendo Com o canto clássico Terceira nota Todos os alto-falantes Que estão em volta Tudo aqui Eu estava usando um aparelho Que ele tem o simulador de habitat Eu vou deixar o card para vocês Verem qual que é o aparelho Que eu usei para encartar Os meus coleiros Canto clássico Terceira nota Então galera Então galera Eu acredito aí Que foi útil aí Que foi útil para quem queria saber Como funciona Mostrei para vocês O aparelho que eu usei aqui Para encartar Os coleiros aqui No canto fibra E peço para vocês Quem gostou desse vídeo Chegar de voador aí no like Deixar aquele like mesmo aí Para ajudar a fortalecer o canal E deixar sempre o sininho ativado Para fortalecer os vídeos futuros Aquele forte abraço a todos Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo